Olá, amigos da Boa Nova, mais um programa novamente com João Lourenço, que vos fala num programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais, à luz da doutrina espírita. E eu gosto sempre de lembrar que tanto aqui na TV Mundo Maior, quem me vê e me ouve, também me ouve pela Rádio Boa Nova, que é o programa da rádio em que o programa novamente começou já há alguns anos atrás. E nessa nova série, que nós chamamos no consultório com o doutor João Lourenço, você pode participar ativamente do nosso programa, ligando para nós pelo telefone, que vocês logo vão estar vendo aqui embaixo, pelo telefone. Pode estar falando com a gente pelo Facebook, conversando comigo pelo Facebook ou pelo YouTube. Também nós temos o nosso WhatsApp, que você pode falar diretamente com a gente e vai vir chegando rapidinho as suas perguntas, as suas dúvidas. E a nossa proposta é poder ajudar as pessoas a compreenderem as coisas que acontecem no mundo da saúde mental. Não necessariamente nós vamos fazer uma consulta, porque isso nos é proibido, não podemos fazer consulta por nenhum meio de comunicação, porém algumas coisas esclarecem sobre medicação, sobre terapia, sobre internação, sobre evolução, sobre diagnóstico, coisas que muitas vezes a gente fica um pouco preocupado em função de ter alguém na família ou nós mesmos que estávamos sofrendo algum processo de transtorno e sem saber muito bem direito o que acontece, podemos ficar com traumas além do necessário, ou daquilo que já é um peso, fica mais pesado. E nós estamos aqui já com alguns WhatsApps que vieram da semana passada e que a gente acabou ficando de responder. E eu vou então agora aqui acessar para a gente poder falar sobre um assunto que foi um WhatsApp até que eu selecionei que eu achei interessante. Ele diz assim, olha, Quem me perguntou isso foi a Glauciária Godóis, acho que é o sobrenome dela, né? Isso foi no programa da semana passada, no dia 19. Então, o alcoolismo é uma doença grave, né? E é uma doença que ela é grave e silenciosa, vamos dizer assim, porque no começo ela entra na vida da gente bem devagarinho e é muito gostoso muitas vezes o início da doença. Com o passar dos anos, se a pessoa tem predisposição, a doença se instala, ou seja, aquela fase do uso social passa a ser uma, a manifestar dependência e a principal característica é o uso compulsivo, que é a perda do controle logo após a primeira dose do álcool e também precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, que é a resistência ao álcool. Até que chega na terceira fase da doença em que nós ficamos com a dependência propriamente dita. Precisa manter uma certa quantidade de álcool no sangue, senão a pessoa começa a ter abstinência. Isso, quando se instala o alcoolismo, isso pode durar anos, né? Sem que as pessoas percebam que esteja acontecendo alguma coisa. Muitas vezes vai devagarinho intrometendo na vida da gente e o comportamento do alcoólico vai mudando. Muitas vezes existem aqueles alcoólicos agressivos, né? Que quebra tudo, arrebenta tudo, bate nos filhos, bate na esposa e tem também os alcoólicos que bebem e vai dormir. E as pessoas falam assim, ah, é melhor esse, né? Que bebe e vai dormir. Também não, porque em nenhum dos dois as pessoas contam com o alcoólico e traz um problema muito sério que é a codependência. Com o passar dos anos, essa intoxicação crônica pelo álcool, uma desidratação crônica, seguindo também de uma desnutrição proteico-calórica, ou seja, falta proteína e falta caloria e falta muita vitamina B, principalmente, porque ele não absorve mais vitamina B, ele acaba entrando ter problema sério de saúde física. Entrando num quadro grave que nós chamamos de delirium tremens. Há quem diga que o delirium tremens é quando a pessoa para de beber. Não, né? O delirium tremens é uma lesão cerebral grave que ocorre por tudo isso que eu te falei. Desnutrição calórica, proteica, falta de vitamina B e, claro, o efeito cáustico do álcool no sistema nervoso por vários anos. De maneira que o indivíduo, quando ele entra em delirium tremens, ele ainda está bebendo e quando ele sente aquele mal-estar, que é uma sensação de morte súbita, ele para de beber porque ele se sente muito mal. E aí ele pensa que vai passar, mas não vai. Quando a pessoa entra em delirium tremens, que é um sofrimento cerebral, ele não vai parar de sofrer, de ter essa lesão no cérebro só porque ele parou de beber. Aí as pessoas levam ele para o hospital. Chegam no hospital, as pessoas perguntam para ele ou para a família, você bebe? Ah, eu bebo. Ah, mas faz uns três dias que eu parei. Ah, então é a abstinência. A sorte do alcoólico é que o tratamento do delirium tremens é muito parecido com o da abstinência, porém é muito mais grave a ponto de ter que parar na UTI. Repondo vitaminas, reidratando, fazendo uma série de providências dentro da UTI para que ele não vá a óbito. O delirium tremens é uma coisa muito grave. No entanto, como hoje o tratamento do alcoólico é muito simples em termos de pronto-socorro ou mesmo de UTI, ele acaba recuperando. Alguns alcoólicos que sobrevivem a vários estados desse tipo passam por várias situações, então ele começa a ficar com as doenças crônicas do alcoolismo. E aí então ele começa a ter repercussões físicas cada vez mais graves. Uma típica é um inchaço do fígado ou a famosa hepatite alcoólica que pode evoluir para uma esteatose e finalmente acabar virando uma cirrose. E aí então ele começa a ter problemas de nutrição porque o fígado dele não consegue mais elaborar os alimentos que ele absorveu pelo intestino. E aí então começa a ter essas coisas que a moça comentou para a gente aqui. Começa a inchar a barriga, a famosa barriga d'água. Por quê? Porque todo o sangue que vem dos intestinos, que vem pegando os alimentos, tem que passar pelo fígado para ser elaborado e transformado em substâncias absorvíveis pelos nossos tecidos. É bruto para ser refinado. Como o fígado está entupido pela cirrose, o sangue começa a ficar represado, tendo varizes em todo o tubo digestivo. Entre esses tubos digestivos tem também o esôfago, que é muito comum um alcoólico ter o que nós chamamos de varizes de esôfago, que também é uma causa de morte súbita e repentina em alguns alcoólicos porque essas varizes, dependendo do que ele come, entra dentro do estômago, rasga essas varizes e ele começa a sangrar, sangrar até morrer de choque hipovolêmico, de choque hemorrágico. E essas varizes no intestino, assim como acontece na perna da gente, quando a gente tem varizes na perna, a perna incha. A água, em vez de sair para a perna, sai para dentro da barriga. Então fica aquela barriga d'água enorme que normalmente o alcoólico tem e esse líquido que tem lá dentro é cheio de nutrientes, só que ele não consegue absorver. E às vezes essa água é tão grande que começa a empurrar os pulmões para cima e aí ele consegue também não respirar direito. Ou seja, é realmente uma descompensação física muito grave e que vai ser do mais tarde vai acabar evoluindo para óbito. Então o que a gente pode fazer com uma pessoa dessa? orientar, sugerir, ficar do lado. E não é porque a pessoa está em fase terminal do alcoolismo que a gente não pode levá-la ao tratamento. Principalmente fazendo ela conhecer o que são os 12 passos dos alcoólicos anônimos, conversando com ela, trazendo às vezes até membros do A para conversar com ela, mesmo que ela esteja ainda já nos seus últimos dias de vida. Por quê? Porque nós espíritas sabemos que ao desencarnar ele vai para o plano espiritual. Nem sempre um alcoólico vai ser considerado um suicida, principalmente se ele não sabia que aquilo era uma doença. Como também não é considerado suicida o doente mental que se joga de uma altura achando que é um passarinho e morre, mas ele não estava se suicidando. Por isso que é importante, como eu digo para as pessoas, até para os meus alunos na faculdade, sobre a eutanásia. Se nós pudéssemos saber do plano espiritual, se a pessoa já está pronta para desencarnar, a gente até permitiria que ela desencarnasse. Mas se a gente tiver recurso para manter ela viva, por quê? Porque às vezes um miligundo antes dela desencarnar, ela pode tomar uma decisão em vida de mudar todo o pensamento e o sentimento dela. E ela já desencarna com uma grande mudança na vida dela. É a mesma coisa que eu penso em relação ao alcoólico. Se ele entender, ao desencarnar, que ele precisa rever os valores da sua vida, trabalhando a sua imaturidade, o seu egoísmo e a sua mania de grandeza, já está bom. E aí lá, seja lá considerado suicida ou não no plano espiritual, ele já vai ter começado a sua recuperação. O Maurício está me falando que chegou mais um WhatsApp, agora poderia dizer que é um WhatsApp... Tem um telefone? Ah, então vamos lá. Alô? 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 Oi, boa tarde. Quem está falando? Boa tarde, Sr. João. Oi, quem está falando? Aqui quem está falando é Denise, assisto sempre os seus programas, adoro pela televisão. Obrigado, Denise, seja bem-vindo. E o senhor é psiquiatra, né? Isso, mas eu estou quase bom, viu? Você está quase bom? Eu ainda falo muito. Eu estou psiquiatra, mas eu sou quase bom. O que você traz para a gente, Denise? Então, doutor, eu tinha ligado algumas vezes aí, só que eu não consegui uma resposta, porque às vezes eu ligava no final do horário, né? Ah, entendi. E a pessoa ficava me devendo a resposta. Tudo bem, vamos ver o que você pode perguntar. É o seguinte, eu sou médium ostensiva, Tive uma mediunidade dos 18 anos, ainda muito jovem, uma mediunidade assim muito louca, sabe? Aquela florada, né? Sei. Hoje eu tenho 70 anos. Puxa vida. E tomo rivotril há 15 anos para dormir, por causa de uma obstrução respiratória. Ok. Eu tenho que tomar, quer dizer, não gosto de tomar. E a minha pergunta é a seguinte, doutor. Sim. Eu acho que é muito importante eu ouvir, se o senhor puder responder. Claro. Eu queria saber se o rivotril, esse medicamento, que é uma droga, né? Uhum. Se ela pode interferir na minha mediunidade, na minha, no meu trabalho mediúnico. Entendi. Eu vou comentar sobre isso. A senhora ouve pelo rádio ou pela TV? Eu tenho televisão, adoro, estou sempre vendo vocês. Então, tá bom. Eu vou estar respondendo e só pode ouvir pela TV. Ah, tá. Estou vendo, você ouvindo. Ok. Obrigado, viu, dona Denise, pela sua colocação. É muito importante, viu? Obrigado. Obrigada. Então, a dona Denise está falando uma coisa muito interessante a respeito de estar-se usando remédio e se interferir na mediunidade. Isso é muito, muito importante. E por que isso? Porque tem dois aspectos. Existem realmente medicações que podem atrapalhar a mediunidade. Existem outras que não atrapalham e existem outras que melhoram a mediunidade. Por que eu digo isso? Porque sempre quando eu comecei a estudar psiquiatria, eu sempre fiquei intrigado, isso bem no comecinho, que eu ainda era neófito, tanto no espiritismo quanto na psiquiatria, o quanto que o nosso cérebro é importante para a manifestação mediúnica. Ou seja, se você está encarnado, você depende do seu cérebro. E a manifestação mediúnica muitas vezes acontece num estado alterado de consciência. Ou seja, pode ser um estado alterado profundo ou leve. Normalmente, nos médios ostensivos, isso é num estado alterado leve, em que as pessoas observam, percebem, tem a tal da clare audiência, ou seja, não é só uma audiência, é uma clare audiência, ouve como se estivesse falando aqui comigo. Tem a clare evidência, vê como se estivesse aqui, olhando para mim agora. E isso tem função, ou seja, é para ajudar no crescimento espiritual, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Porém, uma coisa que eu sempre observei, uma coisa interessante que, por exemplo, lá na Federação Espírita, eu dava aula de reciclagem para alguns médiuns que eram chamados de papapasse. E por que eles chamavam de papapasse? Porque eles iam lá, faziam reciclagem, recebiam treinamento, passe, desobsessão, melhorava. E voltava para o trabalho mediúnico. Passava dois, três meses, estava lá, ele de novo mal. Aí fazia isso duas, três, quatro vezes. E aí eu comecei a perceber que essas pessoas que iam lá tinham algumas características em comum. Fui conversar com elas e percebi, todas tinham depressão. E muitas não iam no médico porque achavam que se tomar remédio ia atrapalhar na mediunidade. Eu pedi licença, conversei com elas, consegui medicá-las com antidepressivos, que não é igual calmante. E elas ficaram bem e não mais paparam passe. Ou seja, elas conseguiram ter uma longevidade no seu tratamento, porque médium sempre acaba se perturbando, mas não de dois em dois meses. E elas se sentiram melhor. Então, algumas medicações psiquiátricas ajudam o médium a funcionar bem e trabalhar bem. Algumas outras medicações podem travar a mediunidade. E às vezes é o que a gente quer quando a gente medica do ponto de vista psiquiátrico. Às vezes a pessoa não tem estrutura ou ela tem uma comorbidade. Além da mediunidade, ela tem também uma doença mental. E a mediunidade, em vez de ajudar, mais perturba do que ajuda. Então, a gente tenta acertar a medicação, inclusive no sentido de tentar diminuir esses efeitos em cima da pessoa que não está equilibrada. Em outros aspectos, em outros momentos, existe aquela medicação que não se deve usar antes de você estar indo para uma atividade mediúnica. Normalmente, são medicações calmantes que a pessoa usa de maneira aleatória, sem recomendação médica, apenas porque se sente mais calma e acabou ficando, de uma certa maneira, dependente desse remédio. Não é o caso da dona Denise. Por que não é o caso dela? Em função de que o Rivotril, apesar de ser uma medicação que a gente chama de taja preta, é um benzo diazepínico, ele também é um regulador do humor. E estou ouvindo um telefone. Também é um regulador do humor. E pode estar ajudando a manter ela bem. Essas gotinhas que ela toma há tanto tempo, se estivesse fazendo mal para ela, nós já estaríamos percebendo. Ela não teria tido o expediente de estar ligando para mim, porque esse remédio, quando você usa por muito tempo e sem critério médico, pode até atacar a memória. Não é o caso dela. Ela não está tomando sem critério médico, é uma quantidade pouca e está fazendo bem para ela. Então, a gente tem que ponderar muito bem em relação às medicações, sem ficar com aquela ideia de que eu estou me prejudicando porque estou me medicando. Algumas medicações de usar para o longo prazo, outras de curto prazo. No entanto, a gente sempre tem que estar lembrando que nós somos um ser sistêmico, biológico, psicológico, social e espiritual. Então, não adianta nada eu ser um anjo de ternura e os meus neurônios não funcionarem direito e eu ainda recusar, por sistema de crenças, o remédio que pode fazer meu neurônio funcionar melhor para que eu possa ter um bom equilíbrio espiritual. Entre o físico e o espiritual, tem toda a minha vida psicossocial, familiar, de trabalho, que eu também preciso estar dando conta do meu dia a dia. Então, a medicação faz bem, não perturba o médium e o que perturba o médium, sim, são os seus sistemas de crenças, principalmente se ele ainda está trabalhando os seus sentimentos muito baseados no egoísmo e no orgulho. Isso perturba mais do que qualquer remédio. Alô? Tem mais alguém no telefone? Oi? Estou te ouvindo. Eu estou ouvindo bem baixinho. Estou ouvindo baixinho? Quem está falando? É a Beth, do Dr. João Lourenço. Beth? Isso, de Guarulhos. De Guarulhos mesmo? O que você traz para a gente, Beth? Então, primeiro, muita graça pelo senhor. Ok, obrigado. Você me ajuda demais, demais. Seja bem-vinda. Então, eu trabalho no... Eu já até conversei com o Dr. Adão essa questão, mas eu queria muito falar com o senhor também. Pois não. Eu trabalho no pronto-socorro, vou tentar ser rapidinho e sucinta. Ok. Esse pronto-socorro é um pronto-socorro meio diferenciado, porque a gente recebe muito morador de rua com abstinência. Ok. Principalmente alcoólica e drogadito, né? Ok. Agora, com essa dispersação aí da Cracolândia, a gente está essa semana, né? Entendi. E me ajuda muito as ilustrações do senhor, né? Ok. Toda vez que eu estou lá, eu sou filha de pai alcoólatra, né? Meu pai já desencarnou há 18 anos. Ok. E logo quando eu comecei a trabalhar lá, essas pessoas sempre vêm para mim. Uhum. Tem uma peculiaridade que me intriga, que eu já conversei com o Dr. Adão, ele me explicou mais assim a questão espiritual, também queria ouvir do senhor. Sim. Geralmente, principalmente quando eu estou na emergência, isso que o senhor acabou de relatar no começo, né? Todo esse quadro que vai evoluindo do paciente. Uhum. Eu fiquei até com estigma no pronto-socorro, porque geralmente o paciente acaba desencarnando na minha mão. É, entendi. Acontece. É, então. E eu procuro ver a questão espiritual, né? Até o Dr. Adão pediu para mim tomar cuidado, vigiar na oração, porque eu passo muito mal, geralmente. Depende do plantão, eu venho muito mal para a minha casa. Entendi. Muita dor de cabeça, procuro vigiar na prece, né? Eu queria estar ouvindo mais uma elucidação do senhor. E também, eu estou com um filho que está passando pelo desafio de um linfoma de Hodges, né? Sim. Ele está no quinto ciclo da quimioterapia, vai fazer o sexto, está respondendo muito bem o tratamento, graças a Deus. Ok. É a tomopete que ele fez a última, quase todos os nódulos foram embora. Uhum. E a outra coisa também que eu queria que o senhor falasse, tem a ver, porque desde o começo eu acompanho ele e eu tenho os sintomas da quimio, eu que fico com enjoo, eu que fico mal. Entendi. Será que isso é uma sugestão minha? Pode ser. Mas não que seja coisa ruim isso, tá? Às vezes a gente fica achando que ser sugestionável é uma coisa feia, ou boba, ou tonta, mas não é. A sugestionabilidade é uma característica do médium. O médium, ele é sugestionável. Se ele não for sugestionável, como é que ele vai se sugestionar de uma coisa tão sutil que é um espírito? O que a gente faz, que eu acho que o doutor Adão te falou, é proteger a nossa sugestionabilidade. Ter filtro, sabe? A prece é uma maneira de você filtrar, mas existem outras técnicas que não deixam de ser parecidas com a da prece, que ajudam você a filtrar, que é uma característica também do médium, que é a dissociação psíquica, sabe? Ou seja, você pode enfrentar uma situação muito difícil e por esse processo de autossugestão, a gente acaba se protegendo daquela situação, não entrando com a emoção naquele momento, sabe? Parece que a gente fica meio em off, como a gente fala. Essa característica de ficar em off é uma característica do médium, né? Ou da pessoa que tem uma grande capacidade de dissociação psíquica. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que daqui a pouco, daqui a um minutinho, nós vamos entrar no intervalo. E eu vou te dar umas dicas, depois do intervalo, como é que a gente lida isso no pronto-socorro. Porque, por coincidência, quando eu era interno, do sexto ano, eu trabalhava no hospital do servidor público municipal, ali da Vergueiro. E era a época do Jânio Quadros, o nosso prefeito. E ele mandava levar todos os alcoólicos do pronto-socorro municipal. Então, foi uma época em que eu cuidei muito e vi muito óbito de alcoólico. E aí eu vou te dar umas dicas de como é que a gente lidava com isso sem sair perturbado. Ah, doutor João, muito obrigado. Continuo na sintonia. Vou pro trabalho ouvindo suas palestras no celular. É, que bom. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado mesmo. Seja bem-vinda e um bom trabalho, que você está ajudando um monte de gente. Obrigada, doutor João. Até mais, então. Até. Então, nós estamos nos aproximando do nosso intervalo. E falta mais só um minutinho, é isso? Pela musiquinha, ou não? Então, nós vamos daqui a pouco já voltar continuando falando sobre o alcoolismo e as suas implicações espirituais. Até daqui a pouco. Pai Nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme nos Passos do Mestre para a sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br Você também pode ligar para o 0-11-4966-5775 Sócios do Clube Amigos da Boa Nova tem descontos exclusivos. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje, eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2 mil mocinhos que precisam da sua ajuda. Você tem um minuto? Sim, um minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. Um minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só um minuto. Financie um minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de rádio difusão, profissionais de engenharia são altos. Mas com um minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia um minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova. Ajudando você a ofertar um minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui em um programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Eu comecei falando aqui de um WhatsApp a respeito de uma moça que perguntou sobre o esposo dela em fase terminal do alcoolismo. E o assunto, então, é bastante extenso e polêmico e nos traz bastante matéria para poder estar discutindo. Estava falando com outra moça que comentou com a gente agora há pouco, né? sobre ela trabalhar em pronto-socorro e lidar muito com alcoólicos e dependentes químicos que chegam no pronto-socorro em estado mau, né? Em mau estado e acabam evoluindo para óbito, né? Eu estava comentando com ela quando eu estava no sexto ano da faculdade, que acho que isso foi em 1900 e... Ai, nem lembro mais quando é que eu estava. Foi em 88. Em 1988, sexto ano da faculdade lá no Hospital Vergueiro, na imprensa, quando o Júnior Quadros era o prefeito. Ele tinha como ordem levar todos os alcoólicos da rua para o plano-socorro, então a gente cuidava muito quando dava plantão, tanto da cirurgia como da clínica médica, de alcoólicos. E a gente observava e via que muitos acabavam evoluindo para óbito. Naquela época, eu já era adepto da doutrina espírita. No nosso hospital, a gente tinha montado um grupo de estudos espíritas, um núcleo de estudos espíritas, com a autorização do superintendente e pela também iniciativa de um residente lá, acho que era André Luiz o nome dele, que nos ajudava a fazer esses estudos de domingo na biblioteca do hospital, junto com o bibliotecário e várias pessoas. Até minha mãe participava desse grupo, a gente foi lá uma vez distribuir rosas para os pacientes num dia, acho que era o dia das mães, alguma coisa assim. Bom, e no pronto-socorro chega muitos casos de dependentes químicos e de alcoólicos, naquela época tinha mais alcoólicos na rua, com vários casos de problemas físicos que acabam evoluindo para o óbito. Eu lembro de um caso que a moça deve estar lembrando em que a gente sempre pedia para fazer a higiene do paciente, que é fazer a higiene física e aparar os fâneros, aparar os fâneros e cortar cabelo, cortar unha, e muitas vezes eles tinham bastante infestações por insetos de vários tipos, vamos dizer assim. Tudo bem, quanto a isso isso era um trabalho que a gente fazia e a gente não tinha problema nenhum de cuidar das pessoas que tinham muitas vezes um cheiro não muito agradável. Eu lembro de um caso que eu estava conversando com um paciente tomando banho, ele estava sentadinho porque ele não conseguia ficar em pé, ele estava conversando comigo e de repente ele deitou assim. Eu falei, acho que ele dormiu, sextonista, na minha inocência fui chamar o residente e a enfermeira quando ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória deitada embaixo do chuveiro, provavelmente a gente achou até que foi um choque térmico, se bem que o chuveiro não estava frio nem quente, estava normal. Mas eu acho que, eu acredito que alguns casos de pronto-socorro, o plano espiritual subtrai, sabe, no sentido assim, você não vai além disso e essas paradas cardíacas podem ser provocadas pelo plano espiritual. Tem um exemplo do meu próprio sogro que também ficou internado em um hospital por causa de um câncer de intestino e quando a gente descobriu que ele tinha isso a gente até comentei com a minha esposa que agora vai ter um desenlaço de coisas difíceis. Até que minha esposa foi visitá-lo, passou uma tarde inteira conversando com ele, ela me conta que conversaram sobre a infância, porque não era pai dela mesmo, era o padrasto dela, o pai dela faleceu, ela tinha seis aninhos, de verdade. E aí ela foi para casa, foi trabalhar e quando ligaram para casa dizem que ele tinha morrido subitamente, de um infarto, subitamente. Eu até comentei assim, olha, eu acho que ele foi subtraído porque ele não precisava mais participar, sabe, tem certas dores que não vai mais acrescentar ao espírito. Uma pessoa muito boa, simples, para caramba, era um artesão, não tinha lá muitas ganâncias, muitas dificuldades e eu acredito que isso pode acontecer. E o importante é, se você tem conhecimento espiritual, não é que você tem que ficar catando energias negativas no pronto-socorro, mas manter-se em estado de prece facilita o plano espiritual, usar até um pouco do seu ectoplasma no desligamento dessas entidades que vão ser encaminhadas e recolhidas no plano espiritual. Isso pode acontecer e fica aí a recomendação para quem trabalha na área da saúde e liga diretamente com esses casos e tenha uma possibilidade da prece, você não precisa ser espírita para poder orar, mantenha-se em estado de prece porque isso ajuda bastante no processo de desligamento. Eu tenho um outro WhatsApp aqui que eu acho que foi também interessante, deixa eu pegar aqui, chegou agora aqui para nós, aqui ele diz assim, boa tarde Dr. João, parabéns pelo programa e eu que agradeço o carinho que as pessoas têm por nós aqui da TV, gosto bastante da sua linguagem, obrigado. Sempre tive problemas para dormir desde muito jovem, hoje estou com 49 anos, tentei vários medicamentos, porém o efeito sempre foi o inverso, há três anos trato com um psiquiatra que me receitou o Rivotril, cheguei a tomar 15 gotas para dormir, venho diminuindo e hoje tomo 4 gotas, mas meu sono é bem rápido, quais os riscos de continuar a tomar esse medicamento? Gostaria de me livrar dele, porém ficar noite sem dormir também é torturante, grande abraço e que Deus continue a iluminar o seu projeto, Wagner de Campo Grande de um mato grosso do sul, então Wagner, você está tomando remédio sob supervisão médica, já está diminuindo, é claro que eu fico imaginando que o seu médico investigou as causas da sua insônia e identificou que essa seria a melhor solução, existem outras medicações que ajudam a induzir o sono? sim, existem, existem outros métodos? Também existem, existem técnicas hipnoidais, técnicas de meditação? Existe, existe medicação fitoterápica? Existe, então existe um monte de coisas que nós poderíamos estar tentando, não sei se o nosso colega esgotou todas as propostas ou se ele conhece todas as propostas ou te deu dicas ou que você está procurando dicas para isso, agora é claro que você pode se livrar sim desse remédio buscando essas outras alternativas que na realidade eu não gosto muito de falar esse termo medicina alternativa porque as medicinas elas não se alternam, ou seja, elas se complementam, então eu costumo saber que é medicina complementar, muitas vezes aprender uma técnica de meditação, associar o uso de fitoterápicos e ir diminuindo o benzo diazepínico que é esse remédio de tarja preta que é o Rivotril, que é o nome genérico que é Clonazepam, pode te levar ao sucesso de não precisar mais de tomar essa medicação, salvo, que aí eu não sei como posso estar te dizendo isso, não posso dizer isso, afirmar, se falhou alguma coisa no diagnóstico do porquê que você não dorme direito, por exemplo, é comum a gente perceber ou pedir para o paciente fazer o que a gente chama de polisonografia, que é um exame que a pessoa vai para o hospital ou para a clínica e dorme um monte de fio ligado, às vezes, dependendo do laboratório, pode fazer isso em casa, eles vão em casa, ligam um monte de aparelho em você e medem um monte de coisas enquanto você está dormindo, com isso a gente consegue perceber se existe alguma causa ou outra de estar impedindo de você dormir, por exemplo, apneia, a pessoa não respira de noite não, ela fica acordando, ter micro despertares, que é aquele despertar que a pessoa acorda só um pouquinho, depois logo ela dorme, ela não percebe que ela acordou, ela não tem noção que ela acordou, mas ela não dormiu a noite inteira, também isso pode atrapalhar, a síndrome das pernas inquietas, as pessoas que ficam mexendo muito a perna à noite, também não dormem direito, então tem uma série de coisas que a gente precisa tentar descobrir e não se conformar com o remédio, a gente se consola, usa, ameniza o sintoma e continua investigando e buscando uma saída que não é a medicalização pura e simplesmente do nosso sono, isso é importante, fica a dica para o Wagner e para quem estiver aí com essa dificuldade de dormir, lembrando que dificuldade para dormir não é ficar preocupado uma noite, passar uma noite acordada, quem tem insônia, tem insônia com perda, muito da qualidade de vida no dia seguinte e é difícil, por isso que muitas vezes a gente lança a mão da medicação para amenizar enquanto a gente descobre o que é que está acontecendo, ok? Tem um outro WhatsApp aqui, deixa eu pegar aqui, que também é muito interessante aqui, 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 olha, o mais recente é esse aqui, tem uma ligação? Alô? Caiu, caiu, tá bom, aqui tem um depoimento, olha, convivi com o alcoolismo do meu esposo por 20 anos e me separei há seis meses porque tive surtos psicóticos por três vezes, minha família me tirou da casa e fizeram o meu tratamento médico, fiz tratamento espiritual também e estou bem melhor, ele foi ficar com a sua mãe, com a mãe dele, e eu fiquei com a minha filha de 17 anos, às vezes penso que poderia ter feito mais ainda por ele, mas acho que fiz tudo o que pude, hoje ele quer ter de volta a família, mas não quer se tratar, eu e minha filha sofremos muitas situações desagradáveis de toda a natureza, estarei sendo omissa se optar por não querer mais contato com ele? Então, olha, acho que ela não se identificou, não tem problema, mas vou te dizer uma coisa, é muito comum a mulher do alcoólico adoecer e adoecer gravemente por causa da convivência com a dependência química do esposo, não é só a esposa, os filhos também podem ter esse problema, aí, o que a gente percebe, foi até um, teve um congresso chamado Conacodese, o nome do congresso que fala sobre isso, sobre codependência, e uma das coisas que eu falei nesse congresso foi exatamente isso, como existe diagnóstico equivocado em esposas de alcoólatas ou dependentes químicos em que elas recebem diagnósticos os mais variados, um deles, inclusive esse de esquizofrenia, não faz sentido e nem muito menos de bipolaridade, por quê? Porque conviver com dependentes químicos é muito grave, é o cara que fala uma coisa e faz outra, que promete e não cumpre, que bate sem razão, que promete e não cumpre, tem uma série de situações que são crônicas, sistemáticas e metódicas e a pessoa tentando entender como é que acontece aquilo, muitas vezes fica achando que o seu marido bebe porque ela está fazendo alguma coisa errada. Quantas esposas eu não tratei dizendo assim, acho que o meu marido bebe porque eu não cozinho direito, porque ele chega em casa, ele começa a comer, joga tudo o prato para cima e aí quando eu explico para ela que o meu marido dela não sente o gosto da comida porque o álcool queimou as papilas gustativas e que ele bebe porque ele tem uma doença e que faz beber, não tem nada a ver com a comida que ela faz, aí ela começa a perceber a percepção equivocada que ela tem. No caso dessa senhora, o que eu sugiro é o seguinte, que ele primeiro comece a se tratar e quando ele tiver com um certo nível de abstinência de álcool e de sobriedade na sua vida, ou seja, frequentando sala de alcoólicos anônimos e fazendo tratamento específico para alcoolismo, aí nós vamos ver o quanto ele está em recuperação, que às vezes demora, uns dois ou três anos e aí se ele estiver realmente engajado num programa de recuperação, aí ela vai poder talvez voltar a falar com ele, ok? Isso é complicado, né? Bom, nós estamos ouvindo um telefone. Alô? Alô? Nós temos um telefone? Alô? Alô, estou te ouvindo. Eu sou a Cremilda, aqui de Ribeirão Pires. Cremilda, seu nome? De Ribeirão Pires? Isso. Seja bem-vinda, o que você traz para a gente, Cremilda? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um cunhado que eu tenho que tem problemas, só que ele nunca foi no médico, ele não se trata, não mora sozinho, uma coisa assim, absurda. Entendi. Agora ele está com uns, mais ou menos, uns 100 gatos. Está o quê? Desculpa, Dani? Ninguém pode chegar perto, ninguém pode levar, ninguém nunca pode tirar para fazer castrar as gatas, isso é um absurdo. Entendi. Ele vive isolado, sozinho, criando muitos gatos, né? A gente não sabe o que fazer. Entendi. E ele nunca foi se tratar? Nunca, nunca. Chegou a médica e lá, uma cubana, mas ele não deixou nem chegar perto. Entendi. É, isso acaba virando o caso de saúde pública, né? A gente vê isso até em alguns documentários de outros países, falando sobre pessoas que moram isoladas, sozinhas, que têm alguns comportamentos de colecionismo, né? Ou de acumuladores, né? Não importa que se é de coisas, ou de animais, né? Ou coisas desse sentido. E realmente acaba, em algum momento, ele vai acabar recebendo alguma visita um pouco mais incisiva do sistema de vigiância e de saúde, porque ele pode colocar em risco a saúde sanitária da vizinhança, por causa da quantidade de animais, né? Ele é seu cunhado, é isso? O que acontece é que a gente vai, vai a, que nem no Estatuto do Idoso, assistente social, eles falam que não pode fazer nada porque ele não está prejudicando ninguém, nem está machucando ninguém, nem se machucando. Entendi. E aí ninguém consegue fazer nada. É, eu entendi. Então, isso demora um pouco para as pessoas perceberem que, apesar de se achar que não está machucando diretamente as pessoas, né? Assim, no sentido de lesão física, mas existe uma perturbação psíquica, vamos dizer assim, e social que vai aos poucos minando as pessoas que convivem em torno dele, né? Até que chega um momento que isso se torna tão, tão evidente que não tem mais como a própria poder público ignorar e eles acabam fazendo uma abordagem um pouco mais incisiva. O que eu sugiro, que eu acho que é sempre importante, sempre tem alguém que já teve alguém por perto, ou um vizinho, ou um amigo que tem esse tipo de dificuldade, né? É manter contato, sabe? Não perder contato com ele, não abandonar, não largar sozinho. Por quê? Porque em algum momento ele vai acabar pedindo ajuda ou vai precisar de ajuda. E às vezes o único hélio que ele tem somos nós, alguém que ainda respeita, que gosta ou que ama essa pessoa que tem essa dificuldade de comportamento. é isso mesmo que a gente imagina que seja, mas é que ele não aceita só a irmã e o meu marido que vai lá, os outros não vão e ele não gosta que ninguém vai lá. Ok. E uma outra sugestão que eu dou, se alguém da família tem alguma ligação com a doutrina espírita, é pegar o nome dele, o endereço dele, a idade dele e levar para fazer vibrações à distância. ou que seja uma desobsessão à distância. Isso a gente faz. Isso já se faz, né? Já, sim. Então, nós já estamos ajudando, ficando junto com ele e não abandonando ele. Porque realmente, se essa pessoa não tiver mais ninguém na vida, ela vai acabar virando um problema público, vamos dizer assim. E aí ele não vai receber o cuidado devido, vai receber o cuidado que é possível, mas se a gente ficar por perto a gente cuida dele melhor. Tá bom, dona Cris? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua atenção, o seu carinho de estar expondo o seu caso aqui para nós, né? Nós temos mais um WhatsApp, Mônica? Não? Não? Eu vi que chegou alguma coisa aqui? Vamos ver aqui. Dois minutos, né? Deixa eu resolver algumas colocadas aqui. Essa pergunta é muito simples, olha, boa tarde, doutor João, o pai do meu filho tem esquizofrenia. Qual a possibilidade do meu filho de seis anos também ter no futuro? Essa foi a Maria do Tucuruvi que falou para a gente, olha, a genética das doenças mentais, elas não é uma genética mendeliana, tá? O que que é o Mendel? O Mendel é aquele padre lá que inventou a genética. O que que ele diz? É mais ou menos assim, papai loirinho de olho azul casou com uma mãe loirinha de olho azul. Não tem como nascer sem ser loirinho de olho azul. Isso é genética mendeliana. Nas doenças mentais não é assim. Você pode ter pai e mãe que são esquizofrênicos e nascem todos os filhos normais. E você pode ter duas, a família inteirinha que nunca teve doença mental nenhuma e nascer uma pessoa que tem uma lesão nesse sentido. Então, a gente não pensa assim. O que a gente pensa é o seguinte, existe uma maior probabilidade de descendentes de quem tem transtorno mental também apresentar, mas isso não é mendeliano, ou seja, isso não é certo e direto. Ou seja, tem que observar e a qualquer sinal de alguma dificuldade já saber o que está acontecendo e anteceder. Isso é importante para a gente poder lembrar que o fato de se ter transtorno mental na família não significa que nós estamos com possibilidade de ter também. Mas, se tiver algum sinal, já sabe o que fazer. Ou seja, não negue, porque negar é piorar, é atrasar o processo diagnóstico e tratamento. O programa novamente está terminando. A gente agradece a oportunidade da palavra, a participação de todas as pessoas que vêm aqui falar conosco e que pedimos a Deus que possamos estar aqui na semana que vem para mais um programa novamente. Até lá! Tchau! 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 Tchau!